Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia importante Aonde perdemos há pouco, após comemorar seu aniversário, famosa no auge de sua carreira e de sua vida Difícil de acreditar, ela que infelizmente partiu aos 22 anos de idade Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela e a amiga morreram depois que um carro saiu da estrada Capotou várias vezes e bateu em duas árvores Segundo a Polícia Rodoviária Federal, vejam só, o pai da jovem disse que ela nunca havia feito comentário sobre nenhum motorista E que ela e a amiga pegaram apenas uma carona bandida Não sei de onde apareceu esse rapaz, ela pegou uma carona bandida que não deveria ter entrado naquele carro Quantas vezes eu falei para ela não entrar em carro de estranho Liga para o pai, várias vezes eu fui buscar ela em festa Não sei o que deu na cabeça dela que entraram nesse bendito carro Comentou o pai da jovem A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o que provocou o acidente O motorista do carro, onde as duas estavam, tem 26 anos O nome dele não foi divulgado e ele teve ferimentos leves e foi levado para o hospital do Rio Sul Em campo largo, o motorista não chegou a fazer o teste do bafômetro Por estar ferido, ele ainda não prestou o depoimento Olha só pessoal, a famosa que estamos falando aqui é a blogueira Pamela Sitneck, de 19 anos Que morreu em um acidente na BR-476 em Condena, na região metropolitana de Curitiba Ela não conhecia o motorista do carro com quem ela e a amiga estavam Olha só, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa E se você quiser ficar sempre antenado e atualizado nas informações Se inscreva em nosso canal Grande beijo, um forte abraço, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau